Eu sou B.O. Cidade tira os dentes Daqui a pouco eu tô descendo Pra praia de São Vicente Cansei de amar O do sufoco Agora eu forgo de Megane Absolute água de coco Tô de Rai Luz A B.N. do Pá Vou de Ornete ou R1 Com a gata na garupa Tem que portar Me preparei Eu tô de Armani, Brunquice De Lacoste, de Polo Play Moleque zica E enjoado Jogo juju no penteado Seu perfume é importado Pensa minha mãe Te amo mais que tudo Pode dormir tranquila Que hoje eu vou cair no mundo Cair no mundo Vou cair no mundo Oi área VIP Camarote E as navi que para tudo Vou cair no mundo Vou cair no mundo Dinheiro e mulher gostosa Na banca dos vagabundo Cair no mundo Cair no mundo Oi área VIP Camarote E as navi que para tudo Cair no mundo Cair no mundo Dinheiro e mulher gostosa Na banca dos vagabundo DJ Colômbia Desenrola Desenrola na cai Baile funk Lotado Eu marolado Vai que vai Só não se ilude No meu sorriso Avisa pra mulher solteira Meu ferventor Sem juízo A noite vai O dia vem Na noite O dinheiro vai O dia vem O dinheiro vem A noite vai